Na hora que foi operar o paciente, o paciente começou a gritar de dor, eles derromperam tudo e ele perdeu toda a credibilidade dele. Isso é um problema sério. Eu recebi um telefonema antes de ontem, de uma farmacêutica lá de Belém, que o filho com 9 anos está com transtorno obsessivo compulsivo sério e não consegue fazer nada. Eu passei para ela a combinação de ele vai fazer uma vacina e os anticorpos não sobem no sangue. É como se ele não tivesse recebido. Ele só fica com os efeitos colaterais da vacina, os benefícios ele não recebeu. A deficiência de B12 em crianças causam sintomas que se parecem com autismo. E o resultado com B12 tem sido surpreendente. A deficiência de B12 é uma causa muito mais comum de aborto espontâneo que a maioria dos médicos pensam. Pílula anticoncepcional faz depressão de B12. Conte para a gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. Por enquanto e em nenhum momento vai ser modificado essa minha conduta na alimentação. E doutor Lair Ribeiro, muito obrigado. E é o melhor que está tendo. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Estou no melhor que está tendo. Deficiência de vitamina B12 não diagnosticada ou tratada leva a uma degeneração combinada sobre a gura da medula espinhal e mais os nervos periféricos, mais o cérebro e mais o nervo óptico. Isso tem um nome. É o SCDSC. Está naquele livro de vitamina para vocês verem. Cada vez mais existem evidências correlacionando deficiência de vitamina B12 e doença de Alzheimer. A deficiência de B12 piora a sintomatologia de Alzheimer e também pode ser um fator causal. Contribui na etiologia da patologia da doença de Alzheimer. O doutor Hirschman e colegas estudaram pacientes com transtorno obsessivo compulsivo e encontraram deficiência de vitamina B12 e 20% deles. E os outros 30% ou 50% é ômega 3, deficiência de DHA. A principal causa de transtorno obsessivo compulsivo é deficiência de DHA. Você combina o DHA com a vitamina B12, você vai tratar 80% dos seus pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Isso é um problema sério. Eu recebi um telefonema antes de ontem de uma farmacêutica lá de Belém que o filho com 9 anos está com transtorno obsessivo compulsivo sério e não consegue fazer nada. Eu passei para ela a combinação de DHA com vitamina B12. E eu tenho certeza que ele vai melhorar. E escutar a neuroacústica. Faz três coisas. Escutar a neuroacústica, fazer DHA e fazer a vitamina B12. A deficiência de B12 em crianças causam sintomas que se parecem com autismo. E o resultado com B12 tem sido surpreendente. Esse indivíduo aqui publica. O doutor Arnold Brenner, que é essa segunda aqui, nos seus estudos com B12 injetável, conseguiu mudanças substanciais no comportamento autístico. Tem alguns pacientes com autismo que tem como base também a deficiência da B12. Indivíduos deficientes em B12 são mais vulneráveis a reações adversas no processo de imunização. O que quer dizer isso? A vacina não funciona. Ele vai fazer uma vacina e os anticorpos não sobem no sangue. É como se ele não tivesse recebido. Ele só fica com os efeitos colaterais da vacina. Os benefícios ele não recebeu. Porque ele tem deficiência de B12. E eles mostram que quando você faz a B12, antes de fazer a vacina, o resultado da elevação de anticorpos é muito maior. Então, para você, o sistema de imunização é B12 dependente. Esse é o mensagem que você tem que levar. Se você é um idoso tomando uma vacina contra pneumonia e deficiente de B12, a imunização não irá funcionar em todo o seu potencial. Não haverá aumento de anticorpos. E você agora vai ficar só com os problemas colaterais da vacina, que é o mercúrio, que vai aumentar no seu corpo. Você só ficou com prejuízo. O lucro não veio. Porque você tinha deficiência de B12. E a maioria dos pacientes com B12 são pacientes idosos. Deficiência de B12. São pacientes idosos. Por causa do estômago. E o estômago vai perdendo a sua capacidade de produzir fator intrínseco. Deficiência de B12 aumenta o risco para qualquer ato cirúrgico. Principalmente quando o anestésico for o óxido nitroso. Ontem eu estava conversando com... Liguei para o Augusto e a gente estava trocando ideia. Aí, Augusto, eu fiz um estudo sobre a história. Vou contar para aqui agora. Se divida aqui. O nome dele era Horace Wells. Horace Wells era um dentista que em 1840, ele assistindo num circo, um número de circo, ele percebeu que um dos participantes, que se chamava Samuel Cooley, ele estava no processo de cheirar o gás hilariante, que era muito usado no circo, que é o óxido nitroso. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aquele que muda a voz, que faz você ficar rindo, etc. Que enche balão. Óxido nitroso. Aí, esse palhaço bateu com a perna na quina de uma cadeira, machucou, estava sangrando, ele não estava nem aí. Ele não estava sentindo dor nenhuma. Então, esse dentista, Horace Wells, levou aquilo em consideração. Então, ele pegou esse óxido nitroso e começou a usar nos seus pacientes. E começou a extrair dente sem dor. Começou a extrair dente sem dor. Aí, ele pegou confiança, ele foi para os médicos e contou para os médicos, ó, nós podemos anestesiar. Aí, eles prepararam o lugar para ele dar a demonstração e foi um fiasco. Porque ele não deu o óxido nitroso apropriadamente. Na hora que foi operar o paciente, o paciente começou a gritar de dor. Eles derromperam tudo e ele perdeu toda a credibilidade dele. Ele tinha um amigo, que até tinha sido sócio dele, que é esse aqui, que era o William Thomas Greenmorton. Foi até parceiro dele. Na realidade, foi até aluno dele. O Thomas Greenmorton foi aluno dele. E aí, o Thomas Greenmorton assistiu essa cena onde ele foi ridicularizado em público. E, ao invés de usar o óxido nitroso, ele começou a usar o éter sulfúrico. E depois ele evoluiu para o cloroforme. E ele conseguiu um resultado muito interessante. E esse indivíduo aqui foi colocado no ostracismo. Ele até chegou a pedir um colega para arrancar um dente dele, ele fazendo o óxido nitroso e mostrando que não tinha dor, depois do fiasco. Mas não adiantou mais nada. Já estava sem credibilidade. Então, esse William Thomas Greenmorton, ele levou o éter sulfúrico e, mais tarde, o cloroforme. Motivado pelo insucesso do Wells, no dia 16 de outubro de 1846, 1846, no Hospital Geral de Massachusetts, que é o maior hospital de Harvard, é o Mass General, ele foi lá e o cirurgião mais famoso dos Estados Unidos na época, que era o John Collins Warren, faz a primeira cirurgia num tumor de pescoço, num jovem. Eu tinha 17 anos, o menino, o rapaz. E com sucesso. Então, no dia 16 de outubro de 1846, nasce a anestesia, que é uma combinação de dois cérebros, os dois dentistas. Então, esse indivíduo depois registrou esse processo, esse aqui, na véspera da morte dele, mudou para Paris, e aí ele tentou também ter um reconhecimento por esse processo. Então, no fim, você vai ler os livros, Morton Wells, Wells Morton, os dois, mais ou menos, levaram o nome de que inventaram anestesia. Mas aí está a história para vocês, exatamente como aconteceu. Mas esse indivíduo aqui, ele fez com o óxido nitroso. Ainda bem que não deu certo, porque ia morrer muita gente. Muita gente ia ficar lesada, porque o óxido nitroso, o gás hilariante, o gás do sorriso, também chamado, ele bloqueia, ele anula a vitamina B12. Então, quem brinca com isso aí, ou usa recreativo, desenvolve deficiência de B12, com todas as suas consequências drásticas. Chegando a ficar até paralítico. Aqui está mostrando o Thomas Grimmorto, quando ele leva o éter sulfúrico, ele faz a primeira demonstração, e o Dr. Collins Warren, que é esse John Collins Warren, que era o cirurgião famoso de Harvard, faz a primeira cirurgia, e sem dor, sem nada. Nascia, então, anestesia na área médica. Mas o que que... Aqui está um consultório odontológico, isso é muito comum. Você acha que o quê, Augusto? De cada 10 consultórios em São Paulo, odontológico. Você acha o quê? Pelo menos um usa o óxido nitroso? Pois é, então, você já sabe. Você vai ver esse dentista, ele está doente. Porque se ele cheira o óxido nitroso o dia inteiro, ele também tem deficiência de B12. Você já viu, colegas, trabalhar com isso? Ninguém trabalha. Pois é, o óxido nitroso é o gás do riso, o gás hilariante, é um inativador da vitamina B12, se houver deficiência de B12, o uso de óxido nitroso para um simples procedimento dental pode ser perigoso e até mesmo mortal. Tem casos de descrição de morte por causa disso. Porque o óxido nitroso, ele pega o cobalto, e ele oxida o cobalto. Esse é o grande problema. Então, o nitrogênio e o oxigênio. Você tem o óxido nítrico, você tem o óxido nitroso e você tem o dióxido de nitrogênio. Com propriedades totalmente diferentes. Aquilo que eu coloquei ali no flip chart. Se o anestesista, o médico ou o dentista vai usar o óxido nitroso, faz necessário a exclusão da deficiência de B12. Porque se não, vai ter problemas. Aqui, mielopatia. Os pacientes com deficiência de B12. Tem gente que não anda nunca mais, fica paralítico. É importante você, como médico, saber disso. E não se pode usar óxido nitroso para anestesiar, nem para brincar. Aqui, olha. É uma droga recreativa. Tem gente que faz uso disso. Está doente e não sabe. Com deficiência de B12. A deficiência de B12 reduz a contagem e a motilidade do esperma, levando a um problema de infertilidade masculina. Então, quem tem no espermograma contagem e motilidade de esperma diminuída, vai se beneficiar com a suplementação com B12. E vai melhorar a infertilidade. A deficiência de B12 é uma causa muito mais comum de aborto espontâneo que a maioria dos médicos pensam. É uma mais das causas. Uma das causas é a deficiência de progesterona. A outra causa é a deficiência de metilfolato. E a outra causa é a deficiência de B12. Vitamina B12, câncer, sistema imune e doença autoimune. Metilfolato, colina e B12 têm sido comprovados que podem prevenir câncer não só em animais, como também em seres humanos. Os médicos, em geral, subestimam o papel da deficiência de B12 nas doenças mentais. Esquizofrenia, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, psicoses, as vais variadas, lesão cerebral e autismo na infância, desencadeado por deficiência de B12, é uma epidemia ignorada pelo sistema de saúde. Você nunca conversou com um colega que falasse isso para você, que está relacionado com autismo, que está relacionado com lesão cerebral, etc. A boa notícia é se diagnosticado no seu início, é a mais simples doença de ser tratada e curada. Quem tem risco para a deficiência de B12? Os veganos, os vegetarianos, com exceção dos chamados óvulo-lacto-vegetarianos, o que é o óvulo-lacto? Eles ingerem leite e ovo. Esse já não tem, porque o ovo é rico em vitamina B12. Mais uma razão para você ingerir ovo. Pessoas com mais de 60 anos, por causa da gastrite atrófica, cirurgia gastrointestinal, e a síndrome, essa síndrome que não consegue nem pronunciar o nome, falta o fator intrínseco, inibidores da broma de próton, metformina, eu já bati nessa teca com vocês, metformina, com mais de um ano de uso, faz depressão de coenzima Q10, faz depressão de vitamina 9, B9, que é o ácido fólico, e faz depressão de B12. E o óxido nitroso, que nós mostramos aqui. Alcoolismo, pílula anticoncepcional, faz depressão de B12. O paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos, tem deficiência de B12. O paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos, está tomando metformina, a depressão é maior ainda. Síndrome do intestino irritável, anemias, porque síndrome do intestino irritável não deixa a B12 ficar lá no hílio para ser absorvida, passa direto. Crise constante de diarreia. Termina com casos de deficiência de B12. 40% dos idosos com problemas mentais são portadores de deficiência de vitamina B12. Aqui é o teste Heidelberg, eu não sei se vocês conhecem isso, é uma coisa sofisticada, é uma cápsula que você engole e ela vai lá e mede o pH no estômago. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Bom, amigos, eu estava testemunho de que minha vida mudou realmente depois que eu conheci o doutor Lair Ribeiro. Eu tinha uma alimentação mais ou menos errada, eu já tentava alguma coisa, mas eu descobri coisas que nem passavam pela minha mente. Então foi através dele mesmo que resolveu todo o meu problema, mudou a minha forma de pensar, mudou meu porte físico, me sinto mil vezes melhor até do que quando eu era mais jovem. E o doutor Lair Ribeiro é um homem que vem desbravando isso aí, desbravando a verdadeira ciência da alimentação. Só tenho a agradecer ao doutor Lair Ribeiro. E em nome da brigada paraquedista, essa é a minha homenagem ao doutor Lair. Por enquanto, e em nenhum momento vai ser modificado essa minha conduta na alimentação. E doutor Lair Ribeiro, muito obrigado, e é o melhor que está tendo. Um abraço. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do doutor Lair Ribeiro, mande um WhatsApp para 3599468762 com a palavra Eu Quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que sem dúvidas é o melhor que está tendo.